É galera, caramba, quem diria, todo mundo fica falando que artista é vagabundo, não sei o que Aí ó, fizemos a maior arte do mundo Eu adoro meus amigos hippies Toma aí, Cleitinho Vovô E qual foi o Wellington? Qual foi o Wellington? Toma aí, lesado Toma Desculpa, vovô Você vai ver o que eu vou fazer agora com essa maior merda, essa arte pobre aqui Eu vou dar uma mijada Não, 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 velho, não, velho, não pode mijar na arte Os hippies ficaram três anos pra fazer essa arte, cara Ela é feita de tinta vegana, cara Tinta vegana tirada da bunda da vaca Ai, meu Deus, seu velho, só fala besteira Odeio pobre, sabe o que eu faço? Aqueles pobres vão pro meu jogo Não, velho, para com isso, velho Você não pode fazer isso, tem que respeitar todas as classes sociais, seu velho desumilde Tem que respeitar o quê? Todas as classes sociais Aqui ó, pau na classe, pau na classe pra mim Eu sou velho rico Ai, velho, você se controle, hein, velho Eu sei que você se empolga nesse personagem Mas você se controle, seu maluco Eu não, tô de boa aqui, ó Toma aqui, ó Eu sei que tá flutuando no espaço sideral aí, ó Ih, caí Droga Velho, velho, mas por que você tá querendo me ajudar? Por quê? Filho do céu Pra ajudar a acender minha lanterna Ela não funciona Olha, não funciona Não funciona Melanterna não tá saindo luz Eita Eita, filha Tá bom, velho, mas fala logo Desembusta, seu maluco O que é que você quer, cara? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Eu preciso ajuda pra acabar com as bonecas Acabou acontecendo uma maldição Espalharam tudo no ventilador E a boneca se dispersou Galera, parece que o vovô quer que nós ajudemos o mundo a sobreviver das bonecas malucas do Round 6 Parece que aquela boneca do Round 6, ela ficou maluca E ela tá atacando a cidade sem mais nem menos Sem fazer batatinha frita nem nada, pessoal E isso pode arriscar o jogo do Round 6, o Squid Game Então, nessa missão, eu quero que todo mundo acompanhe até o final Até o final do vídeo Fica aí, beleza? E bora acompanhar essa jornada incrível com esse velho super engraçado Porque eu tenho certeza que vamos dar muitas risadas Vai deixar do like, comenta aí embaixo e bora ver o que ele quer Beleza, velho Olha só Olha só Essa seta aqui Mostra quem é o mais bonito Pronto, velho É por isso que eu estou aqui Eu sou o mais bonito Agora pega na seta do vovô Ai, toma aqui, vovô maluco Beleza, vovô Vamos com essas bonecas ou não? Vamos com essas bonecas O senhor sabe as três localizações secretas das bonecas? Que nojo Que fedor de weed aqui, Kranto Ah, os hippies, eles curtem esse tipo de coisa, vovô Ai, meu Deus Eu não sei a primeira localização Poderia, acho que ser no esgoto No esgoto, vovô Mas é muito clichê, vovô A gente está aqui no interior Não tem um lugar melhor, não? Ai, deixa eu pensar Tem a casa da sua mãe Ah, está marcada Ai, tá bom Vamos lá para a casa da minha mãe, então Ih, ai, cheguei Pronto É a casa da sua mãe Tem um monte de vaca ali Vamos tirar leite da vaca Eu adoro tirar leite Ai, olha só que você está falando dos outros aí, hein, seu velho Você toma limites, hein, cara Você já estava vacalhando, hein Toma aqui, velho Eu falei tirar leite da vaca Você que está levando para o outro lado, aí, ó A boneca vai aparecer conforme a gente tira leite de vaca Ah, é, então eu estava tirando leite dessa aqui Sai Não, não Não é assim que tira, não É assim, ó, quer ver, ó Tá bom A gente vai pegar aqui Ué, agora que eu derrubei Pronto Alô Tá tirando leite de vaca, foda Meu Deus Ai Eu tenho alergia à vaca boa, ô, velho Olha o avião Derruba 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 Cadê ela? Cadê, cadê? Era para estar por aqui Era para estar por aqui Será que vai aparecer, cara? Cai, eu não sei Ela deve estar no topo desse Desse tubão Só Tubão grandão Adoro Aqui, ó Vou subir lá em cima E lá em cima a boneca vai estar Uou Uou A boneca, boneca Ah Não, tá lá em cima Tá lá em cima Cadê, cadê, cadê? Os Bolsonaro Olha Bolsonaro tem uma arma para esses caras Ela caiu, ela caiu Pronto, boneca Trouxe, morreu Bolsonaro Aqui, ó Aqui é o capitão O capitão vai te meter bala Olha, velho A boneca já morreu na queda, velho Eu não precisei fazer nada Para derrotar Pessoal Eu acho que a boneca Era muito mais poderosa do que ela é Ela simplesmente caiu dali E morreu, pessoal Que loucura Mas beleza Tá, já derrotamos a primeira boneca maluca Agora, para ter certeza de que ela foi para o Beleleu Vou tacar esse gás Matador de bonecas malucas Aqui E também esse Molotov Prontinho Agora ela vai ficar bem torradinha E ninguém vai poder encher mais o meu saco Legal Agora vamos indo lá para o carro Lá para o trailer Porque eu tenho que procurar aquele vovô maluco Porque o vovô maluco é muito doido Tão doido que ele até caiu do jogo Porque para quem não sabe, galera O nosso servidor aqui do 5M está uma bosta E está caindo toda hora, mano Então a gente está tendo que gravar os vídeos Só que está caindo toda hora Então se alguém souber aí me ajudar Me ajude Ai, vamos embora para o trailer Velho Cadê você, velho? Ai, parece que o velho realmente sumiu Não acredito que ele sumiu nessa fazenda O que será que ele está fazendo, mano? O que será que ele está fazendo na fazenda? Ai, ai, caramba Que doidão A gente se faz uma coisa boba, né, mano? Aqui, tá Eu acho que eu vou lá para o centro Porque lá no centro No topo do Maze Bank Maze Bank é a próxima localização Que o velho tinha falado para mim Uou, olha isso Nossa senhora Uou, elevador de carro Dentro do Maze Bank Tem um elevador de carro Incrível Ih, não era nem o Maze Bank, não Olha, o Maze Bank está ali, ó Será que eu consigo chegar lá? Uou 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 Pula Pula Aaaaa Uou Droga Eu não consegui Mas eu vou conseguir pousar aqui, ó Uou Não Aaaaa Droga Tomara que a boneca esteja aqui embaixo Ai, ai, ai Nossa senhora Deu muito Mas muito, muito Isso daqui Estou aqui embaixo Mas vai dar tudo certo A boneca deve aparecer em algum lugar por aqui Deixa eu dar uma olhadinha Hum Boneca Cadê você? A boneca Batatinha frita Um, dois, três Aproveita que eu vou assumir daqui a pouco Será que ela vai dançar ali? Yes Yes Rebola pra frente Pra trás A boneca que dança com o popó empinado Galera, parece que a boneca está dançando Ela ficou realmente maluca O velho, ele pediu a minha ajuda Pra derrotar três bonecas Que estavam com defeito E uma delas é essa daqui Com certeza Me derrotar pra quê? Eu sou perfeita Ah, é? Toma aqui então essa perfeição Marquinha de fita De todas as maquiagens Marinha que é sua favorita Ah, por que que você tirou? Ai, ai Me dá um perfuminho da Chanel Que eu vou embora Tudo bem Eu vou te dar um perfuminho da Chanel Toma aqui então o perfume Eu tenho outra música Agora ela está bem perfumada Qual que é a outra música? Que música é essa? Para com essa palhaçada A boneca maldita Galera, essa boneca realmente estava com muito defeito Mas derrotamos mais uma E agora bora em busca da terceira boneca Para a gente derrotá-la Ai, estou chegando Estou chegando onde a boneca Parece que ela está ali em cima Hã? Que isso, ela está dançando MC Pose Que delícia Adoro MC Pose Eu sou a boneca Toma, boneca maluca Não, não vai ver Boneca defeituosa Não, não faz isso comigo Ai, ai Galera, parece que nós conseguimos terminar Com todas as bonecas malucas Aqui no GTA 5 Eu espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram, deixem o like Se inscrevam E até a próxima Fui